Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E você, já fez a declaração do imposto de renda? Se não, é bom se apressar, pois o prazo se encerra à meia-noite desta sexta-feira. A repórter Luana Karen tem os detalhes sobre esse assunto para a gente. Luana, eu me lembro que no início do prazo de entrega, em março, nós conversamos aqui e dissemos que não seria bom negócio deixar para a última hora, não é mesmo? É isso mesmo, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso porque quem deixa para a última hora está sujeito a qualquer tipo de contratempo. E se o contribuinte não conseguir entregar a declaração nas sete horas restantes que ele tem para entregar, ele está sujeito, inclusive, a uma multa mínima no valor de R$ 165,74. Essa multa pode chegar até 20% do valor devido. O primeiro lote de restituição do imposto de renda vai ser pago no dia 16 de junho. Lembrando que tem prioridade os contribuintes com mais de 60 anos de idade, as pessoas com deficiência física ou mental ou aquelas que têm algum tipo de doença, algum tipo de doença grave. Após atender esse público, a Receita Federal vai então pagar as restituições de acordo com a ordem de entrega da declaração do imposto de renda. Então, seguindo aí o cronograma, até às três da tarde de hoje, a Receita Federal havia recebido 26.444.000 declarações. E a expectativa é de que 28 milhões e 300 mil contribuintes entreguem a declaração do imposto de renda. Então, Roberto, a gente tem aí menos de 2 milhões de contribuintes, pelo menos segundo as expectativas da Receita Federal, para entregar a declaração até a meia-noite de hoje. E é importante correr, porque em cima da hora pode acontecer qualquer problema, não é mesmo? É verdade, Luana. Obrigado pelas suas informações. E a partir de agora, o cartão que ajuda famílias de baixa renda a reformar a casa é lei. O presidente Michel Temer falou sobre o assunto nesta tarde em uma rede social. O presidente destacou que famílias com renda de até R$ 2.800 vão poder acessar o benefício para reformar as residências. Temer afirmou também que o cartão faz parte das ações para recuperar a economia brasileira. De acordo com o governo, em 2017, cerca de R$ 1 bilhão serão disponibilizados para o programa, que vai ser operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. Pesquisas recentes das confederações da indústria e do comércio apontam para o aumento da confiança dos empresários desses setores, com reflexos positivos na economia do país. Esta empresa é especializada em soluções em tecnologia. Foi criada em 2006 e tem três filiais em outros estados. De dezembro para cá, fez investimentos, ampliou a sede que fica em Brasília e contratou 100 funcionários. Um sinal de que, por aqui, o cenário é de confiança. A gente vem crescendo aí, quase que dobrando de tamanho todo ano, muito pela confiança que a gente está tendo. A gente consegue, com a tecnologia, reduzir custos de empresas. Então, a tecnologia passa a ser mais necessária nesse tempo. Uma pesquisa de sondagem industrial, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, indicou que a evolução da produção no país registrou, em março, 54,8 pontos. É o maior índice para o mês de março desde 2011. A gente pode dizer que o pior ficou para trás. A mesma pesquisa mostrava quedas muito fortes durante um longo período. E, ultimamente, a gente já consegue pontuar alguns indicadores positivos, como esse agora, de produção nesse mês. Há uma expectativa para os próximos seis meses de aumento da demanda, de aumento das exportações. Por conta disso, também, há uma expectativa de aumentar as compras de matérias-primas para poder aumentar essa produção. A pesquisa da CNI mostrou também que o índice de emprego na indústria aumentou 1,6 ponto e assinalou 47,5 pontos em março. Nayana foi contratada como recepcionista há menos de um mês. Sem emprego há dois anos é o primeiro de carteira assinada. Não pode desistir, tem que insistir sempre, correr atrás, que é importante. Em relação ao varejo, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio apontou que a confiança do empresário chegou a 102,3 pontos em abril. É sinal de que os comerciantes começam a enxergar uma melhora na economia. Essa gerente de uma feira de livros infantil e juvenil diz que tem esperanças de bons resultados de vendas este ano. Por isso, já pensa em várias estratégias para atrair o consumidor. A gente procura sempre levar acessibilidade com os preços, com as variedades, com o material que a gente vende. É tudo muito bacana e fácil, né? Acessível. Então, essa é a nossa expectativa, que 2017 seja melhor do que 2016, que foi legal também. Os financiamentos na região centro-oeste aumentaram quase 150% nos primeiros três meses do ano. Os recursos são do Fundo Constitucional, que é administrado pelo Ministério da Integração Nacional. Há cinco anos, Felipe decidiu entrar para o ramo da culinária. O sucesso veio rápido. Para ampliar o negócio, o empresário precisou de financiamento e encontrou no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste a opção com juros mais baixos e o maior prazo para quitar a dívida. No ano de 2014, a gente pegou o fundo, a gente pegou o investimento do FCO, para fazer tanto mais uma loja, que foi a primeira loja de shopping nossa, quanto foi para fazer a expansão da fábrica do negócio. Onde a gente adquiriu caminhão, adquiriu equipamentos, adquiriu peças que deram condições de a gente aumentar e alavancar o negócio da forma que está crescendo hoje. Hoje a gente já tem 21 lojas aí no Centro-Oeste, 18 operando, 3 em abertura, em construção. Com o Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, empreendedores como o Felipe têm a chance de investir no próprio negócio. O fundo ajuda a financiar atividades que geram emprego e renda. A ideia do governo federal é levar desenvolvimento econômico e social aos estados. Eu acho que é um fundo que ajuda muito o empresário, pequeno principalmente, porque a gente coloca emprego, a gente gera emprego, gera qualidade de vida nas pessoas. Para este ano, são quase 2 bilhões de reais disponíveis para o Distrito Federal. Já para o estado de Goiás, são cerca de 3 bilhões de reais. O mesmo valor pode ser tomado por investidores do Mato Grosso. Para o Mato Grosso do Sul, foram reservados mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Os financiamentos atendem pequenos produtores rurais, associações, cooperativas de produção e investidores do pequeno ao grande. Para acessar os recursos do FCO, o interessado deve ir a uma agência do Banco do Brasil. É preciso ser correntista do banco, o gerente que vai informar quais os documentos necessários para a definição do limite de crédito. Danube apresentou seu projeto em 2015 e conseguiu de imediato a aprovação do crédito. Realizou seu sonho de transformar uma pequena escola em um berçário. A gente vê muitas creches, porém não vê berçário. E as crianças menores exigem tudo diferente. A leitamento, a parte de alimentação. O juro é muito bom, é muito pequeno. Eles te dão um tempo de carência, até dois anos para você poder pagar o preço, começar a pagar a mesma quitação das parcelas. Hoje, Danube emprega 17 pessoas, atende a cerca de 100 crianças e pretende crescer ainda mais. A gente tem mais projetos para ser desenrolados, que a gente consiga conquistar. E se tudo der certo, o nosso próximo passo será, sim, buscar novamente outros recursos dentro do banco. Foi prorrogado até 31 de maio o prazo para renovar os contratos do primeiro semestre de 2017 do Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES é o programa do Ministério da Educação, que financia cursos superiores em instituições particulares. Também foi adiada para o final do próximo mês a data limite para transferir o curso ou instituição e também para pedir mais tempo para usar o financiamento. Todos os detalhes estão em mec.gov.br. Nós ficamos por aqui e voltamos às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outras notícias você acompanha em suas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto